E agora, gente, chegou a hora de chamar o quadro O Povo Pergunta e o Direito Responde, porque hoje é terça-feira. Solta a vinheta! Olha, ele já está aqui ao meu lado. Bom dia, Priscila. Bom dia a todos. Hoje eu tenho a honra de receber o doutor Frank. Tudo bem, doutor Frank? Agora é excelente. Estando aqui está ótimo. Esse balanço geral é isso. É uma casa feliz, não é? Vamos balançar a concorrência. Vamos balançar, vamos balançar esse estado. E vamos para as perguntas do telão? Vamos lá. Vamos lá. Simbora. Primeira pergunta do telespectador. Telespectadora, pode soltar aí, produção? Olha só. Jonathan Pereira pergunta lá. Priscila, olha, Jonathan. Eu sofri uma lesão no braço, trabalhando, fui afastado. Gostaria de saber se a empresa é obrigada a arcar com todos os custos. E aí, doutor Frank? Excelente pergunta, Jonathan. Os 30 primeiros dias depois do sinistro que o senhor sofreu na empresa é a expensas da própria empresa. Curativos, consultas médicas, casas odontológicas também. Depois dos 30 dias o senhor vai ficar afastado pelo INSS. E quando o senhor voltar, ainda ele vai ter um ano de estabilidade, Priscila. Então, assim, recapitulando. 30 dias é pela empresa, posteriormente aos 30 dias vai ser afastado para o INSS, pelo INSS. Voltando à empresa, o senhor tem um ano de estabilidade. Sem poder ser interrompido o contrato. Caso for interrompido, a empresa vai ter que indenizar os meses que ainda falta para completar o ano. Muito bem explicadinho. Vamos para a próxima pergunta no telão. Vamos lá. Olha só, é a Erika, do povo Adson José, Japaratuba. Alô, Japaratuba. Gostaria de saber se um adolescente de 15 anos é obrigado a visitar o pai. Tem alguma lei que obrigue? Estou vendo um problema familiar aí, hein, doutor Frank? Tem que ter cuidado para que não seja a incidência da alienação parental. Que é aquela hipótese na qual a mãe ou o pai fica afastando o convívio, o convívio que a criança ou o adolescente tem que ter com o pai. Existe o pátrio poder, que é o poder que os pais exercem sobre os filhos. Então, ele tem sim o direito, o pai, de ver o filho. E o filho, de certa forma, se sente obrigado a ter esse convívio com os pais. Às vezes é uma situação ali de capricho, houve uma separação. Não, quero que você vá para a casa do seu pai e acaba, digamos, alienando a mentalidade da criança. Isso não pode, né, doutor Frank? É o que eu brinco falando a verdade. Juntos somos meu bem, meu bem. Separados, meus bens, meus bens. E os filhos não deixam de ser bens, mas bens do casal. Então, assim, ele tem direito, sim, a ver, a ter o filho, a ter o acompanhamento diário do filho, regulamentar essas visitas. O filho tem que ver o pai, não pode ter essa ruptura, não. O filho é para sempre, né? Senão, viveremos uma sociedade cada vez mais destoada do que é o sentimento familiar. Isso é, eu acho que ele, acho não, dei um certeza que ele tem direito, sim. Vamos mais uma conexão no telão. Pode soltar a próxima pergunta. É uma pergunta anônima, não é? A pergunta é, tem um plano de saúde. Quando fui marcar uma consulta, demorou mais de dois meses. Pode demorar tanto assim, doutor Frank? Não, absolutamente não. Existe uma resolução da ANS 259-2011, que ela estabelece alguns prazos. Eu vou tentar, de forma sucinta, dizer quais são os prazos. Consultas médicas, sem alta complexidade, Priscila, sete dias. Clínica geral, ortopedia, cardiologia, ginecologia. Fisioterapia, otorrinolaringologia, dez dias. Consultas de alta complexidade, aí precisa de um tempo maior, são 14 dias. Cirurgias não emergenciais, 21 dias. Cirurgias emergenciais, imediato. Então, são aqueles prazos... Dois meses nunca, né? Não, jamais. Doutor Frank, muito obrigada por suas informações, seu conhecimento jurídico, do direito. Obrigado. E aguardamos a próxima. Até a próxima. Um abraço. Muito obrigada. Tá vendo aqui, você fica sabendo de tudo, hein, gente? Tá difícil cumprir essa lei, né? Porque todo mundo vai marcar. Demora, demora. Mas é isso.